A Assembleia Legislativa realiza amanhã debates sobre a situação da pesca em Mato Grosso, na Câmara de Santo Antônio de Levergé. A audiência pública se refere ao projeto de lei que prevê a proibição do abate e transporte de peixes nos rios de Mato Grosso pelo período de cinco anos, também chamado Cota Zero. E é para falar sobre este assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia, o deputado estadual Eliseu Nascimento do DC. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a toda a sociedade matogrossense que nos acompanha no Jornal do Meio Dia. Deputado, você já conversou aí com os pescadores profissionais, aqueles que realmente vivem dessa atividade para saber o que é que eles pensam, o que é que eles podem propor aí diante desse projeto Cota Zero, que pode acabar com a atividade deles? Sim. Nós tivemos, inclusive, a primeira audiência que aconteceu na Assembleia Legislativa, na qual veio ribeirinhas, pessoas comerciantes que dependem da pesca de várias cidades do Estado, inclusive com ônibus com pessoas que vivem disso. Eu estive na cidade de Alto Paraguai, onde moradores ali vivem da extração da minhoca. Cerca de 400 famílias ficarão desempregadas com a aprovação do projeto Cota Zero. Eu estive ontem em Barão de Melgaço, inclusive conversando com um pescador ali antigo, tradicional, o seu João Batista, né? Que, infelizmente, ali os moradores da cidade de Barão também estão perplexos com esse projeto de lei. A cidade de Santo Antônio, né? Onde é uma cidade que praticamente vive também aí do turismo, da pesca, da pesca tanto amadora, pesca amadora, que é onde vai ser mais afetado, né? Porque a pessoa, ela trabalha mais ou menos cerca de um ano, faz uma pequena economia, para tirar um dia do ano para poder fazer uma pesca. Ele passa daqui, ele sai, até ele chegar na beira do rio, ele passa por posto de combustível, abastece, ele passa no comércio ali ambulante, compra isca, minhoca, o milho, né? E outros tipos de isca. Até ele chegar na cidade, ali na zona comercial, compra ali o pão com salame e outros tipos de alimento para poder chegar na beira do rio para poder pescar. Agora, deputado, o próprio governador foi questionado sobre o projeto Cotazério. E a grande pergunta que fica, e os ribeirinhos e quem realmente depende disso para sobreviver? Segundo o governo do estado, eles não vão ser afetados, mas isso deixa claro no projeto? Bom, todo levantamento que tem sido feito, né? Essa suspensão de cinco anos de poder fazer o transporte do peixe, ele vai afetar muito aquelas pessoas que vivem ali na beira do rio, fazendo a pesca de forma correta. Aqui ninguém defende pesca predatória, ninguém está defendendo que a pessoa vai lá, passa rede, passa tarrafa, passa espinhel. Isso aí tem que ser combatido e, inclusive, justamente nessa linha que nós apresentamos, um substitutivo que o que realmente precisa nos nossos rios é ampliação da fiscalização. O governo do estado também alega, deputado, de que, olha, nem todo mundo aí é pescador profissional, não. Aí tem servidor público, tem empresário. Agora, para isso aí, tem uma solução simples, né? Basta fazer um cadastro. Quem tiver outra atividade não será o pescador profissional. É fácil fazer esse filtro, não é? Exatamente. É a ampliação da fiscalização pelos órgãos. É a própria SEMA, em parceria com a ambiental, fazer um recadastramento desses pescadores que são cadastrados, que passam aí recebendo o seguro. Então, fazer todo um levantamento e, realmente, neste levantamento, saber quem realmente é pescador e quem não é. E aquele que é pescador, eu tenho certeza que aquele que vive da pesca, ele faz o trabalho, ele faz o seu trabalho dignamente, né? Ele ajuda a fazer, inclusive, a própria fiscalização ali na beira do rio. E é por isso que nós defendemos esse substitutivo, que tenha, inclusive, o original do governo, ele suspende a participação do Ministério Público no Conselho. Como que um projeto, ele vai retirar o órgão que é fiscalizador, que é o Ministério Público. Não tem ali a permanência também do IBAMA. Então, além desses órgãos que têm que ser inclusos, nós também propomos o aumento da fiscalização através, né? Que esse valor apreendido das notificações, o que é arrecadado com notificações, multa por pesca predatória, ele retorna aos rios do Estado. Através de quê? Da fiscalização, tendo ali 35% para investir na própria Polícia Ambiental, para que possa ter equipamentos. A SEMA, ela teria também o direito a 35% e outros 35% iria para a compra, aquisição de alevinos para a soltura nos nossos rios. Vamos aqui a participação do nosso telespectador do Jornal do Meio Dia pelo WhatsApp. Vamos aqui, então, a tela do WhatsApp do Jornal do Meio Dia. Tem muita gente participando sobre esse projeto. Cota zero para quê? Fiscalização não dá conta nem de herdeiros no meio da cidade... Redeiros. Redeiros, perdão. No meio da cidade de Cuiabá. Imagina colocar mais leis que não serão fiscalizadas. Todos os dias passamos na ponte Sérgio Mota e tem redeiros um atrás do outro. E o governo, mesmo todos denunciados, dá para contar nos dedos as vezes que foi fiscalizado lá. Vamos dar mais uma participação, já que tem muita gente participando, Lúcio, sobre o Cota zero. É o Amósio Sardanha de Moraes, mora lá na Rodovia dos Imigrantes, atrás do posto Marajó, Chácara Biomas. Lúcio, eu pergunto, o rio perdeu o espaço e o leito ficou raso e poluído? Tem como proibir a pesca? Vai aumentar a reprodução dos peixes? E se os peixes perderem o espaço de reproduzir e viver? Bom, tem aí essas colocações, deputado, dos nossos telespectadores. Mas eu quero colocar aqui um outro questionamento. Existe aí também uma desconfiança, uma desconfiança que, não sei se de forma intencional ou não intencional, esse Cota zero pode cair como uma luva para grandes empresários que produzem, que criam os peixes em escala industrial e acabando com a atividade dos pescadores? O senhor já ouviu isso também? A gente ouve isso em bastidores. Nós tivemos aí recentemente um projeto que tramitou na Assembleia Legislativa. Este projeto, ele geraria a todos os criadores de peixe de tanque a ter que fazer a sua criação chegar até um frigorífico para ter uma qualidade. E apenas o frigorífico teria essa autonomia de fazer esse credenciamento e fazer a comercialização do pescado de tanque. Quer dizer, aí, de forma indireta, estão querendo criar reserva de mercado para o peixe de Mato Grosso. Exatamente. Exatamente. Aí são grandes empresários, milionários, que atuam em outras atividades. Aí tem aquele discurso lá do pescador. Ele falou, olha, tem muito pescador aí que é servidor, ele é empresário, mas nesse caso aí vai se criar uma reserva de mercado para grandes empresários em detrimento de quem vive da atividade profissional da pesca. Não é injusto isso? Com certeza injusto, porque geraria um monopólio. Um monopólio de que apenas algumas figuras que têm um certo poder aquisitivo teria o direito a comercializar o peixe. Ou seja, aquele pequeno pescultor lá do Pedro 90, lá da região do engordador, enfim, que tem a sua pescultura, o seu tanque, ele teria que fazer a criação do peixe, gastar para poder criar e levar o frigorífico para poder vender no preço que o frigorífico exigisse ali a pagar. Ou seja, poderia estar trabalhando de graça para poder gerar uma riqueza às pessoas que já são muito ricos no nosso Estado. E aí a proposta é pagar um salário mínimo para o pescador profissional, enquanto uma meia dúzia fica muito mais milionária do que já é. Exato. Então, esse monopólio, ele foi vetado pelos deputados, não passou, mas seria algo que já é um processo que deu-se início, que aprovando esse monopólio viria logo em seguida a cereja do bolo, que seria o quê? Suspender o direito do cidadão matogrossense de ir à beira do rio pescar um bagre, um chimburé, um botuado e levar para a sua família comer. Nós, matogrossenses, não teríamos o direito de pescar o peixe do rio e logicamente nós teríamos a obrigatoriedade de ir ao mercado, pois o peixe é tradicional do cuiabano, é tradicional do matogrossense, e esse peixe que nós compraríamos no mercado, compraríamos no preço absurdo que geraria, seria gerado através desse monopólio do frigorífico. Infelizmente... E na cota zero do peixe, parece que tem tubarão na parada. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Agradeço, Lúcio, agradeço, Nayara. Nós teremos aí a reforçar o convite a todos os moradores da cidade de Santo Antônio e região, que nós teremos a audiência pública realizada através do deputado estadual Eduardo Botelho e deputado Eliseu Nascimento, neste dia 22, às 8 horas da manhã, na cidade de Santo Antônio, e no dia 26 teremos, na cidade de Barão de Melgaço, na colônia dos pescadores, às 8 horas da manhã, em parceria, deputado estadual João Batista e deputado estadual Eliseu Nascimento. Um forte abraço, que Deus continue iluminando o caminho de todos e que nós possamos dizer não à lei da cota zero da peste. Obrigada, deputado. Obrigado.